Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A gente fala de educação. O prazo da lista de espera do Programa Universidade para Todos para o segundo semestre deste ano termina amanhã. Os estudantes que não entraram na pré-seleção de nenhuma chamada podem participar dessa última etapa de seleção que é a lista de espera. Lembrando que as inscrições podem ser feitas na página do ProUni e o resultado será divulgado na próxima segunda-feira. Para mais detalhes sobre essa lista de espera e como funciona todo esse processo de inscrição e outros detalhes do ProUni mesmo, você acompanha na matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.